O tropeiro valente Na estrada a cavalgar Mercador camponês Com muita história pra contar Com uma viola parceira Poesia em toar No ritmo do catira Bate palmas, bate bota Pelos caminhos distantes Vai traçando a sua rota Levando o alimento Pra população campeira Trabalhar é o sustento Tem pouca gente que queira Caminheiro segue firme Na estrada a percorrer Com coragem e bravura A missão a defender A mula atravessa o Tijuco Troteando miúdo e ligeiro Com a cangalha a desfilar Também é mensageiro Bruacas carregam tesouro Pra sim as encantar Seda fina e preciosidades Para todas adornar Sob o céu estrelado Fogueira crepitante A cambona tilintar Tropeiros aconchegados Em roda recordar A costela vai assando O aroma se espalhar Memórias e histórias Na luz do luar Com os encerros zoando A madrinha vai na frente Cabeçada de prata Toda reluzente Sem olhar para trás Acenando o chapéu Um sinal de despedida Com fé e esperança Tá na hora da partida Tropeiro valente Tropeiro valente Tropeiro valente Tropeiro valente Obrigado.